Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft E galera, é o seguinte, hoje nesse vídeo de Minecraft vai ser um vídeo totalmente diferente, tá? Isso aqui, se vocês quiserem, vai ser uma série nova de Minecraft aqui no canal Sim galera, eu tô criando uma série nova paralela àquela série que a gente já tem, que é a série do Survival, né? Sem mods nenhum e tudo mais, só que dessa vez é uma série com mods, exatamente O mod que eu coloquei aqui é o mod do cabeça de sirene, o Siren Head mod Então assim, eu só não quero que fique de noite, sério, eu não quero que fique de noite Porque ficando de noite, provavelmente ele aparece e a gente escuta o somzinho dele, a sirenezinha dele Então vamos lá, vamos começar esse jogo aqui, eu confesso que eu tô com um pouco de medo Mas eu acho que vai dar tudo certo, entendeu? Antes de começar esse jogo, né? Antes de a gente começar essa série, deixa bastante like aí embaixo Se você quiser que eu traga uma parte 2 e uma sequência nessa série, o episódio 2, episódio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 Deixa bastante like, tá? Porque eu só vou trazer mais episódios dessa série se vocês deixarem bastante like E se inscreva no canal também, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês E pra quando eu postar o segundo episódio, você não perder também, o YouTube te mandar o segundo episódio Então se você não se inscrever, você não vai conseguir ver o segundo episódio na próxima vez, entendeu? Então se inscreve no canal pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês, tá bom? Eu posto vídeo todos os dias, posto vários tipos de vídeo e um deles vai ser essa série de Minecraft com Siren Head Fechou? Tamo combinado? Então vamos começar esse vídeo agora Beleza galera, nosso mundo está criado, entendeu? Esse aqui é o nosso novo mundo, ó Tamo sem nada, começamos agora novinhos aqui nesse mundo, tá? Vamos começar já pegando madeira, porque aqui de noite eu não quero nem ver o que vai aparecer E provavelmente eu já sei o que vai aparecer, eu não quero nem falar o nome dele, pra não chamar atenção, entendeu? Não pode falar o nome dele à toa não Vamos pegar aqui madeira, de boa, pegar umas madeirinhas aqui Eu tô com aquela textura galera, que eu tinha colocado, que não muda muita coisa Na verdade só dá uma profundidade maior pros blocos do Minecraft, entendeu? Basicamente isso mesmo, sabe? Vou pegar só umas madeirinhas aqui, de boa Beleza, beleza, peguei madeira Agora vou transformar essa madeira em madeira processada Vou fazer uns sticks, né? Pra gente já poder fazer a picareta e pegar pedra A gente já vai começar aqui daquele jeito, totalmente avançados Fiz aqui, deixa eu pegar de volta essa crafting table pra eu sempre andar com ela E galera, eu tenho que tomar cuidado com o sol Eu tenho que tomar cuidado com o sol e tomar cuidado pra não ficar de noite e eu tá aqui fora, entendeu? Desprotegido Então vamos pegar aqui umas pedras A gente já fazia a nossa ferramenta de pedra Por exemplo, uma picareta, uma parra, um machado e uma espada Que eu acho espada bem importante Tem carvão aqui, eu acho que eu vou pegar esse carvão Deixa eu primeiro então fazer a picareta de pedra E com a picareta de madeira não vai dar pra ficar funcionando, não A picareta de madeira não quebra nada Eu tenho que quebrar as coisas com a picareta de pedra Eu vou aproveitar e fazer até a... Meu Deus, um creeper explodiu atrás de mim Meu Deus Caraca, galera Já se eu morrer eu vou começar aqui Pelo menos eu tô perto dos meus paus Mas caraca, galera Que susto que eu tomei Sai aqui Sai Beleza Explodiu e não matou o Ender Mas tudo bem Eu achei que iria matar Eu tentei fazer uma estratégia ali Mas tudo bem, não tem problema Vamos pegar aqui algum carvão, né? Que é bom que a gente já consegue fazer tocha Quando a gente fizer a nossa primeira casinha aqui Nosso abrigo noturno A gente já vai ter luz, né? Pra não spawnar nenhum bicho por perto Eu gosto de nervar toda a área em volta Pra não nascer bicho, entendeu? Eu só não sei se eu vou conseguir aqui Ai, meu Deus Eu só preciso descobrir Pronto Parcourt! Beleza Vamos pegar aqui nossa craft table E já temos pelo menos o suficiente pra começar, entendeu? Vamos pegar aqui alguma carne Porque vai ser bastante útil Pra gente passar a noite com comida, entendeu? Porque senão a gente não consegue fazer nada Ó Mas Vem cá, porco Beleza Vaquinhas Vem cá Preciso da carne Preciso da sua carne Isso Vem Preciso da sua carne Porque de noite nunca se sabe do que vai aparecer Meu Deus do céu Eu já tô até com medo Sinceramente Galera Juro pra vocês Eu não quero que viva de noite nunca Por favor Fica só de dia Porque de noite pode ser que Meu Deus Apareça o Siren Head Ai Eu posso falar Cabeça do Siren Ai Eu falei de novo Para Para de falar Para de falar Para de falar Deixa eu ver Onde que eu vou fazer minha casa Quanto vocês acham que eu faço, galera? Eu preciso fazer uma casa Eu acho que eu vou fazer aqui, ó Eu acho que eu vou fazer aqui Entrando nessa montanha Será? Não Eu acho que é um lugar muito feio Porque ali o mato é mais escuro Eu gosto de lugar que é mais claro Vamos fazer nossa casa aqui No meio desse lugar aqui mesmo É aqui que a gente vai fazer nossa casa Tomara que seja a melhor escolha Vamos pegar aqui E vamos fazer nossa primeira casa de madeira Vamos fazer aqui assim Não precisa ser muito grande não, tá, galera? Vai ser pequenininha mesmo Somente para fugir do... Vocês sabem quem? Eu não quero ficar falando o nome dele aqui à toa Porque senão vai que ele aparece Só te falar Então calma Vou colocar aqui Fazer minha casinha bonitinha aqui de boa Ai meu Deus do céu Um, dois, três, quatro, cinco Meu Deus Preciso de mais madeira Preciso de mais madeira Eu tô correndo, galera Eu tô correndo Porque ai meu Deus Já é meio dia Se o sol tá aí em cima da nossa cabeça É porque é meio dia, né? Em cima da nossa cabeça Ele não tá dando sombra em lugar nenhum Vou pegar aqui mais madeira Agora com essa picareta de pedra É mais fácil E galera É o seguinte Me digam aí Se vocês querem que eu continue Com essa série aqui Do... Do... Cabeça de sirene, tá? Eu quero que vocês comentem aí Se vocês querem o episódio 2 Porque assim Se eu não me engano Tem muita coisa que dá pra fazer Tem armas novas aqui Que dá pra fazer Que são do molde de cabeça de sirene Eu acho bem legal a gente fazer Tá? Acho bem legal Mas Só vai depender de vocês Se vocês gostarem realmente Dessa série, tá bom? Dessa série de Minecraft Do Siren Head aqui no canal Se vocês gostarem Eu trago outros episódios Tá? Mas se vocês não gostarem Não tem por que eu trazer Tá? Vão aqui terminar a nossa casa Peguei mais madeira Deixa eu processá-las aqui Beleza Processei Meti o processo Aqui esse cara, né? Quatro, cinco Beleza Eu tô tentando fazer tudo O mais rápido possível Pra gente pelo menos Conseguir passar essa noite Dentro de uma casa segura Não sei se vai ser possível Porque eu tenho que fazer vidro ainda Eu preciso de pegar areia Ai meu Deus do céu Será que dá pra fazer isso tudo Em um dia só? Meu Deus do céu Tá Bom Vamos tampar aqui Tampa, 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 tampa Que aí pelo menos Entrar aqui Bicho nenhum vai entrar Entendeu? Porque O tamanzinho da janela É pequeno Mesmo sem vidro Tá? Então vamos tampar aqui Ai meu Deus Mais madeira Mais madeira Beleza Vamos lá Pá, 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 pá Pá, pá Beleza Pronto galera Deixa eu tirar esse mato aqui de dentro Porque aqui é minha casa Agora não pode ter mato Deixa eu pôr isso aqui Fazer aqui agora Uma porta Porta E agora nossa casa está completa Beleza Já temos porta Estamos mais seguros agora Vamos fazer o teto né Porque a gente não tem nem teto Sob a nossa cabeça ainda Então ainda não é a casa Só é uma casa quando tem teto Então vamos pôr o teto aqui Agora a gente está seguro Beleza galera Nossa Eu tô me sentindo bem melhor Tô me sentindo bem melhor E agora eu posso passar Literalmente a noite aqui Sem nenhum perigo Entendeu? Vou colocar aqui algumas tochas Pra proteger a gente Vou colocar assim que vai bonito né Eu gosto de coisa simétrica galera Não reparem não tá Deixa eu fazer aqui também Uma pá Porque fazendo uma pá Eu consigo já Arrumar esse chão Né Porque o piso aqui Dentro de casa É um piso de terra Eu não quero piso de terra Eu quero piso de madeira Então deixa eu quebrar aqui Todo esse chão E trocar esse piso por madeira Ah meu Deus do céu Minha madeira acabou Tem que pegar mais De novo Tem que pegar mais Ah meu Deus Vai ficar de noite Galera vai ficar de noite Eu não tenho nem comida mais Meu Deus do céu Eu não tenho nem comida Eu não consigo nem mesmo correr Nem isso Sabe correr? Coisa normal? Eu não consigo Eu não consigo Porque eu tô com fome Tá deixa eu pegar o máximo de madeira Que eu conseguir Agora eu vou voltar pra casa Pelo amor de Deus Eu preciso voltar pra casa rápido Olha o sol Véi não é possível Nesse mote deve ficar de noite mais rápido Não é possível Ficou de noite rápido demais galera Não é normal isso não cara Tá deixa eu tentar arrumar isso aqui É assim Beleza Eu preciso terminar de fazer isso aqui Deixa eu pelo menos colocar essa porta aqui de uma vez Ai meu Deus Coloquei errado Coloquei errado Colocar a porta pra nenhum bicho entrar Porque eu já tô com medo galera Eu tô com medo Eu tô um pouco com ansiedade isso aqui Entendeu? Deixa eu fechar aqui O chão Beleza galera Eu acho que a gente já tá protegido Entendeu? Vou fazer aqui a nossa espada Porque eu ainda não fiz Né? Espada é extremamente importante Pronto Eu acho que a gente tá começando a ficar bem protegido Tomara que não apareça nada por aqui Porque assim Eu só tenho isso até agora Eu só tenho essa casa Inclusive tem ovelha suficiente pra fazer uma cama? Eu não sei viu Eu não sei se tem ovelha suficiente não Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer aqui ó Uma passagem pra minerar Entendeu? Pra começar a minerar Porque isso vai ser uma coisa extremamente importante Que eu vou precisar fazer Eu vou precisar fazer Pra eu não ter que ficar dependendo de sair da minha casa Mas olha só galera Tá ficando de noite Tá ficando Meu Deus Meu Deus Eu caí de novo Eu não posso ficar caindo Brenner Você não pode ficar caindo Não pode Porque isso aqui Eu levo dano E aí acaba que Daqui a pouco eu morro dentro da minha casa Aí não dá Aí não dá Tá vamos lá Vamos continuar aqui Pegar aqui algumas pedras Eu quero pegar isso Pelo menos pra fazer uma fornalha Fazendo uma fornalha A gente já consegue Fazer comida Porque A gente tá sem comida nenhuma Entendeu? Aqui ó Pronto Vou fazer comida Tomara que não tenha nenhum esqueleto Porque esqueleto Consegue atirar em mim por esses buraquinhos Entendeu? A dificuldade tá normal Então assim Já tá na hora de começar a aparecer os bichos Meu Deus do céu Será que já vai aparecer o cabecetirene? Será que ele aparece fácil? Como é que será que ele é? Meu Deus Eu já vi ali o esqueleto nascendo Eu vi o esqueleto nascendo Tem algum outro bicho? Não Não tô vendo bicho nenhum nascendo mais não Deixa eu comer aqui Essa carninha Beleza Pelo menos já começar a recuperar essa vida aqui Porque é complicado ficar sem vida galera Tá Eu não tô vendo cabeça de sirene nenhuma Pelo menos isso Pelo menos eu sei que eu tô salvo Nesse quesito Entendeu? Não tô vendo cabeça de sirene nenhuma Galera é o seguinte hein Olha a sala que eu já tô fazendo aqui Eu encontrei uns ferros aqui ó Coloquei até pra queimar lá já Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Tá tudo muito bem feitinho aqui ó O ferro já tá queimando Caraca Olha quem tá queimando Sai 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 daqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu É o cabeça de sirene galera É ele mesmo Olha o tamanho dele Ele vem correndo me pegar Ai meu Deus Caraca galera Olha ali Meu Deus Sai, 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 sai Sai daqui Sai Pelo amor de Deus Sai, sai Aqui no meio ele não me pega Aqui você não consegue me alcançar Sai Deixa eu ver Eu não consigo bater ele Sai, sai Ai meu Deus do céu Ele virou pra mim Meu Deus Deixa eu pegar esse ferro Caraca galera É o sirene de verdade Caraca galera É ele Eu não me pedi Será que tem outro? Caraca Ele deve ter nascido de noite Enquanto eu tava de noite E quando eu tava minerando E quando eu subir Ele tá aqui Ele não leva dano Meu Deus Eu tenho que ir lá fora Meu Deus Caraca Deixa eu ver se eu saí aqui Eu saí Eu saí Galera 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 Meu Deus Ele veio atrás de mim Meu Deus Caraca galera Que susto que eu levei Eu achei que agora eu ia morrer Sério Meu Deus do céu Calma Deixa eu fazer aqui Eu vou ter que fazer um espada de ferro Vou ter que fazer um espada de ferro Eu já vou fazer uma picareta de ferro também Pra se eu achar diamante Ou qualquer outro minério desses Eu já pegar Caraca galera Eu já vi o Siren Head Caraca Eu achei que ia demorar Pra gente ver ele nessa série Mas olha isso Ele já tá aqui Caraca Eu quero ver depois galera Como é que faz as armas do Siren Head Será que eu tenho que matar algum deles Pra pegar algum drop Alguma coisa assim Pra poder fazer uma arma legal Como será que é a arma do Siren Head Sério galera Eu tô com muita dúvida em relação a isso E eu imagino que vocês também estejam Então deixa bastante like Sério Se vocês quiserem que eu continue essa série Que eu já tô gostando Eu já vi o Siren Head Deixa bastante like De verdade Senão não tem como eu continuar Só que eu vou continuar Se vocês mostrarem que vocês estão gostando Entendeu Caraca galera É ele mesmo Será que é ele? Ah ele é ligado Olha ele andando ali Caraca galera Mano que bizarro Eu tô de cara Tá vamos continuar aqui Minerando Pelo menos né Consegui pegar mais alguns minérios aqui Entendeu Eu tô de cara E ele não morre com sol Isso é uma coisa que eu já percebi Ele não morre com sol Porque se morresse pelo menos Seria bom né Que ele só apareceria de noite Mas agora aquele ali apareceu de noite E vai ficar ali Vai ficar ali simplesmente Eu vou enfrentar ele galera Vocês acham que eu enfrento ele? Que senão eu não vou conseguir sair de casa nunca Eu preciso enfrentar ele Até pra fazer uma cama Eu preciso pegar umas ovelhas Pra isso eu vou ter que sair daqui uma hora Eu tô vendo que eu vou ter que enfrentar ele galera Vou só acabar de cortar essas pedras aqui ó Beleza Vamos lá Eu vou enfrentar o Siren Head pela primeira vez Ai meu Deus Vocês estão preparados galera Cadê ele? Ele sumiu Oxi Ele desapareceu galera Cadê ele? Meu Deus do céu Eu tô com medo Caraca galera Ele sumiu real Olha isso Ele não tá em lugar nenhum Será que ele desespawnou? Ou será que ele simplesmente vai teleportar Aparecer atrás de mim? Caraca galera Tá Vamos aproveitar que ele sumiu então E vamos pegar aqui as lanças que a gente precisa Precisava de mais uma ovelha branca É o que eu precisava agora Só pra poder fazer uma cama Não tem ovelha branca em nenhum lugar? Caraca galera Eu vi o Siren Head Você viu que ele correu atrás de mim? Vocês viram? E ó Eu não sou medroso não Porque eu tava pronto pra enfrentar ele agora Ele que sumiu Ele que é medroso Saiu correndo de mim Eu sou Ele ficou com medo Ele ficou com medo de mim Que eu sei Entendeu? Ficou com medo Saiu correndo Entendeu? Saiu fazendo a buzinazinha dele pra lá Ele sabe que eu não tenho medo Ninguém deveria ter medo Aqui ó Achei a outra ovelha Beleza Temos agora Lança o suficiente Pra fazer Uma cama Fazendo uma cama A gente já consegue dormir Antes de fazer essa cama Deixa eu pegar alguma areia Em algum lugar Pra gente já fazer nosso vidro Entendeu? Porque tá muito ruim Ficar com aquele vidro aberto Com aquela janela aberta Sem vidro E se aparecer um esqueleto ali Ele consegue ficar atirando em mim Você é Porque não tem janela Caraca Aquelas frutinhas Vocês me falaram Lá na outra série de Minecraft Que se eu pegasse essas frutinhas Eu não precisava nem quebrar elas Que elas nascem de novo E olha só É verdade Eu posso plantar elas lá perto de casa também Isso é bem legal Vamos pegar aqui alguma areia Pra gente poder fazer vidro Pegar areia Pegar areia Pegar areia Deixa eu ver Beleza 26 areias Eu acho que já dá né galera Já dá pra fazer uns vidros legais Vamos voltar pra casa Meu Deus do céu Onde que foi parar Aquele cabeça de sirene galera Aonde que foi parar Essa é a dúvida Que não quer calar Tá Vamos lá Vamos voltar aqui pra dentro Beleza Deixa eu colocar pra que mais aqui Colocar mais um carvão aqui Galera É o seguinte Eu vou pedir de novo Deixa o like aí no vídeo galera Deixa o like aí Porque assim Essa série só vai ter continuação Se vocês deixarem bastante like Se não Não traga continuação Porque eu vou achar que vocês não estão gostando Então deixa bastante like aí Pra gente não acabar com essa série Agora no primeiro episódio Eu tô gostando demais Já gostei de ver o Siren Head E eu acho que ainda tem muita coisa pra descobrir Acho que tem muita coisa ainda que vai aparecer Tem armas ainda Que são do mod do Siren Head Então assim Se vocês estão gostando Deixa bastante like A outra série não acabou não tá gente A outra série vai continuar Eu vou ver se por semana Eu posto um episódio dessa série E um episódio da outra série Pra gente ficar mesclando desse jeito Tá bom Mas não se preocupem Que a outra série não acabou Pra quem gosta do Minecraft Survival Sobrevivendo sem mod nenhum Aquela série ainda vai continuar Tá bom Essa série aqui é só Pra fazer uma série Com o cabeça de sirene Tá bom Então podem ficar tranquilos Essa aqui não é nossa casa permanente não Essa aqui é nossa casa provisória Ainda vou aumentar essa casa Fazer ela virar uma casa gigantesca Tá bom Porque eu fico meio claustrofóbico Com a casa desse tamanho Eu pulo Eu encosto no teto praticamente Olha só Se bem que aqui em casa também Eu pulo e encosto no teto Não faz sentido nenhum Mas tudo bem Vamos continuar aqui Aqui eu vou fazer um salão Meio que de baús E tudo mais Pra gente poder ficar de boa Entendeu E é o seguinte Como tem o Siren Head Eu vou tentar fazer tudo No subterrâneo Entendeu Porque se eu sair aqui fora E aparecer Siren Head Ele me pega E se aparecer mais de um Siren Head É pior ainda Então se eu fizer uma plantação Aqui fora E tiver que sair pra colher Tinha um Siren Head Eu não vou conseguir colher Vocês concordam? Então assim Eu tenho que tentar fazer tudo Aqui de baixo Pra gente ficar seguros Não vamos abrir mais um espaço Aqui Que é bom que a gente Vai minerando ao mesmo tempo Entendeu? Porque eu preciso De achar diamante louca Eu preciso fazer um equipamento Inteiro de diamante Porque Eu não quero ficar A mercê Desse Siren Head Não O que ele quiser fazer comigo Ele fala Não, 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 não Pera aí que eu também posso ficar forte Posso ser bem forte Com o nosso equipamento Então vamos continuar abrindo aqui Me digam galera O que eu tenho que fazer primeiro Porque é o seguinte Eu quero fazer uma base Sabe? Como é o Siren Head Eu quero fazer uma base Como se fosse um castelo mesmo Sabe aqueles filmes de castelo Onde tem aquelas cidades Dentro do reino? Eu quero fazer um reino Exatamente Com muros e tudo mais Porque aí eu consigo fazer tudo lá em cima Não tenho que fazer nada no subterrâneo E ao mesmo tempo Fica tudo a salvo no Siren Head Eu acho que é mais vantajoso Se eu fizer alguma coisa desse tipo Deixa eu ver se ele tá por aqui Toda hora eu subo galera Porque eu tô com muito medo De verdade agora Eu confesso Eu tava brincando Que eu tava corajoso Não tô não Eu preciso saber o que que tem E onde que ele foi Porque ele ainda existe galera Ele ainda tá por aqui Não é possível que ele subiu desse jeito Falar nisso galera Eu vou fazer o seguinte Pra eu não me perder na nossa casa Vou tirar um screenshot Pronto Tirei um screenshot Pra gente sempre saber onde fica a nossa casa E cadê o sol? Oxi, cadê o sol? Ih galera Eu acho que tá ficando de noite Eu acho que tá ficando de noite de novo Meu Deus O Siren Head vai aparecer Meu Deus Ele vai aparecer E eu não quero que ele apareça Vamos ficar em casa Não vale a pena a gente sair agora Vamos ficar em casa E fazer as coisinhas de casa Deixa eu fazer aqui a nossa cama Porque aí a gente já consegue Pelo menos dormir também Entendeu? Não precisa ficar preocupando Com o Siren Head agora Vou deixar a nossa cama aqui mesmo Não tem problema não Pronto Agora eu vou dormir a primeira noite Na nossa casa Pelo menos a gente já vai salvar O spawn aqui Entendeu? Porque aí a gente não perde nada Ele apareceu? Siren Head você nasceu em algum lugar? Pelo visto eu acho que não Tá, tudo bem Eu acho que... Caraca Nossa galera Que susto Eu levei dano galera Mas foi por causa dessas frutinhas Inclusive eu vou colher aqui Pra eu sempre ficar comendo Nossa que susto Tá, vamos explorar um pouquinho a área Vamos ver o que a gente tem aqui em volta Porque assim Se a gente vai viver nessa série A gente precisa saber o que nós temos em volta Então vamos fazer uma pequena aventura aqui Pra gente ver tudo que nós temos à nossa volta Todos os biomas Tudo que a gente tem aqui de novo Tá? Vamos lá Aqui até agora eu só vi essa planície Que a gente já tá Que na verdade eu não sei se chama planície, né? É só um terreno sem muita árvore Que a gente achou Tá tudo carregando O mapa tá custando pra carregar Eu acho que esse mod do Cinehead Ele é um pouco pesado Entendeu galera? Então demora um pouquinho mais pra carregar mesmo Não tem problema não Pra cá tem muita montanha Deixa eu ver pra esse outro lado aqui Caraca galera Eu nasci no pior lugar Eu nasci num lugar cheio de montanha Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Uma plantação Vou fazer uma plantação Pra eu sempre ter comida Porque comida é uma coisa muito importante Olha galera Caraca Vários girassóis Será que eles ficam apontando pro sol? Olha eles ficam Mas será que quando o sol vai mexendo Eles mexem também na mesma posição? Ele tá mexendo? Não Ele tá barato galera Sinceramente Eu não tô vendo ele mexendo não Vamos continuar aqui Vamos ver pra esse outro lado aqui Se a gente tem alguma novidade Alguma coisa nova Só pra desencarro de consciência Entendeu? Vai que tem uma coisa extremamente valiosa Uma construção extremamente rara por aqui Que a gente nem olhou ainda Porque eu nasci ali E já criei minha casa ali Entendeu? Eu nem fiz nada Mas olha galera Cavalos Caraca galera Nossos primeiros cavalos Nossos não Porque não é nosso ainda né Eu ainda não domestiquei Mas olha São cavalos brancos Parece aqueles cavalos de príncipe Sabe? Caraca Podia ter um preto O preto eu acho muito mais doido Mas o branco também é muito bonitinho Não é? Olha Caraca galera Depois eu quero domesticar eles Pra gente guardar eles lá Fazer tipo um estábulo Sabe? Um estábulo pra guardar os cavalos Eu acho que vai ser muito legal galera Vai ser muito proveitoso Mas enfim Vamos voltar pra casa E fazer aquela nossa plantação Pra gente ter comida sempre E galera É o seguinte Vocês acham que eu enfrento O Siren Head de noite agora? Eu espero ficar de noite E quando ficar de noite Eu enfrento o Siren Head Pra ver o que ele droga Porque as vezes ele droga Uma coisa importante Entendeu? A gente não sabe Não tem como saber Porque eu não deixei ficar de noite Não enfrentei ele quando podia Eu fiquei com medo Mas é porque eu assustei Galera Vocês tem que entender também Que eu assustei Não precisa ficar me julgando É Eu sei que vocês não me julgaram Vocês também devem ter assustado Fala sério Não tem como não assustar Com aquele Siren Head não Não tem como De verdade Enfim Vamos fazer aqui o seguinte Vamos fazer nossa plantação Aqui embaixo mesmo O que vocês acham? Eu acho interessante Acho interessante Porque aí a gente Fica um pouco mais seguro Deixa eu fazer o seguinte Eu vou Eu vou fazer nossa plantação Meio que Pra dentro disso aqui É Eu vou fazer nossa plantação Exatamente aqui 2, 6, 4 Aí 1 1, 2, 3 4 Tá? Vou abrir mais um pouquinho Vou fazer uma plantação grande Galera Não vai ser uma plantação Muito pequena não Tá? Vou fazer uma plantação grande E vou fazer de um jeito Que a gente possa Fazer um sistema automático Nela Igual a gente fez Na outra série de Minecraft Vou ver se eu faço Aqui também O mesmo sistema Entendeu? Só que aqui Numa proporção bem maior Porque aqui a gente vai precisar De bastante comida Porque lá Eu tenho uma ilha Então lá eu consigo Fazer uma plantação Do lado de fora Eu ilumino a ilha inteira Ninguém Não nasce mob nenhum Na nossa ilha Depois inclusive Eu quero usar isso Pra poder fazer Uma farm de móveis Farm de XP Automática Galera Exatamente Vou fazer uma farm De XP automática Pra gente ter vários Mobs Nascendo Num ambiente controlado Depois eu quero fazer Isso aqui também Só que aqui eu tenho medo De nascer o Siren Head E o Siren Head Se eu não me engano Ele é bem mais forte Que os mobs convencionais Eu quero até testar isso Eu vou enfrentar ele ali fora Quando ficar de noite Eu preciso até saber Quando tá de noite Vamos lá ver Vamos lá ver se já tá de noite Se a gente já pode enfrentar Ah não tá de dia ainda Tá de dia Tá de dia mas eu acho Que tá ficando de noite Tá galera Porque olha só Cadê o sol O sol deve estar em cima da gente Tem que esperar ficar de noite Tem que esperar ficar de noite Não tem muita opção Vamos lá galera Vamos quebrar mais um pouquinho aqui Beleza E é o seguinte galera Eu quero que vocês comentem aí também Ideias do que eu posso fazer nessa série O que vocês querem que eu faça Entendeu? Vocês querem que eu faça mesmo Aquele reino que eu falei com vocês Protegido E depois eu espalho alguns Rolens de ferro né Pelo reino Pra eles serem como se fossem Os guardas de segurança Ou vocês querem que eu simplesmente Sabe o que eu já pensei em fazer? Não sei se nessa série Mas ser tipo um nômade Já que eu tô com o mod do Do cabeça de sirene Eu posso instalar o mod Meu Deus é ele? Eu achei que eu tinha visto ele galera Eu não tenho certeza se foi ele não Depois vocês voltam o vídeo aí depois E ver se foi ele Porque eu vi alguma coisa ali Enfim Pode ser tudo imaginação também Acho que eu não vi nada não Mas aí eu instalo o mod de mochila E viro um nômade Simplesmente não tenho casa Vivo o mundo inteiro Só andando Viajando Eu não fico nunca em um lugar parado O que vocês acham? Será que seria legal? Porque aí eu teria tudo o que eu precisasse Nas minhas mochilas E não precisaria de baú Por exemplo Não seria necessário a gente ter baú Mas isso aí vai depender muito de vocês Eu tô querendo só que fique de noite Pra gente enfrentar o Siren Head Deixa eu ver aqui como é Ai meu Deus Tá quase galera Tá quase ficando de noite Ficando de noite Eu já enfrento o Siren Head Não quero nem saber Logo quando eu ficar de noite Eu já vou enfrentar o nosso Siren Head E a gente já vai ver o que que vai acontecer Deixa eu comer aqui uma carninha E engraçado que eu não vi muito os outros mobs Se bem que o Creeper quase me matou no início Então assim Tem outros mobs rolando sim Só que eu acho que o Siren Head espanta todos eles Será que o Siren Head ataca os outros mobs também? Isso é uma dúvida que eu tenho Não faço a menor ideia Eu quero saber isso depois Se o Siren Head ele também ataca outros mobs Porque se ele atacar vai ser bom demais Eu posso fazer até uma farm usando o Siren Head Será que tem o Cabeça de Luz também? Ou será que tem só o Cabeça de Sirene? É outra coisa que eu não faço a menor ideia Deixa eu ver como é que tá ficando Meu Deus, já tá ficando de noite Já tá ficando de noite E é o seguinte Eu tô pensando em fazer uma escadinha Pra eu subir até a superfície Galera, o que que vocês acham? Eu sempre vou ter uma visão mais privilegiada de tudo Entendeu? É galera, minha picareta de ferro acabou Eu acabei de perceber que eu tava quebrando tudo Como picareta de ferro Isso não é legal Isso completado Caraca galera O Siren Head já tá aqui Caraca, ele já tá aqui Tá, chegou a hora Chegou a hora de enfrentar o Siren Head pela primeira vez Vocês estão preparados? Estão preparados? Vem, vem Siren Head Vem, vem Ai, meu Deus Meu Deus, eu não consigo acertar ele Caraca Ele é muito forte Caraca galera Ele me matou Pô, eu queria pegar só minhas armaduras Vem, vem, vem Pega, pega, pega Volta Ah, volta Isso Voltei, voltei Peguei pelo... Ah, não peguei quase nada, mano Não tô acreditando que eu vou perder isso tudo Galera Eu não consigo atacar ele Calma, deixa eu tentar atacar por aqui Eu não consigo Eu acho que tem que chegar muito perto pra atacar ele Nossa, mano Não tô acreditando, velho Pelo que eu vi no outro vídeo O cara teve que chegar bem perto pra atacar ele Não é de longe assim Nossa, galera Mas é o seguinte Eu vou terminar esse episódio por aqui Porque senão ele vai ficar muito grande Mas se você quiser que eu trague o episódio 2 Dessa série Me segue lá no Instagram É arroba Brenner Mariana Não deixe de me seguir lá Eu posto muita coisa legal pra vocês lá E eu vou falar algumas coisas sobre essa nova série Com vocês lá Ó, lá no meu Instagram Agora eu vou deixar uma caixa de perguntas Pra vocês me mandarem ideias Do que que eu posso fazer aqui nessa série de Cine Red Tá? Então me deixem ideias lá Nessa caixa de perguntas Lá no meu Instagram É arroba Brenner Mariana Tá escrito aí embaixo pra vocês Que dependendo do que eu escolher lá Eu vou pegar a pessoa que me mandou a ideia E vou falar no episódio 2 dessa série Eu vou falar o nome dessa pessoa Tá? Agradecendo Então não deixem de me mandar lá essa ideia Fechou? Esse episódio vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa bastante like Pra eu continuar essa série com vocês E se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Nem perder Quando eu postar o segundo episódio Da série pra vocês Fechou? Então é isso galera Muito obrigada Se você assistiu esse vídeo até aqui Um beijo E tchau 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 Tchau